Música Nossa Senhora, Nossa Senhora, recebam o meu nome, recebam o meu nome Todos aqueles que sofrem violência, todos aqueles que padeceram pela violência Todas as famílias que passam por violência, todas as famílias que passam por violência A violência social, a violência do desemprego, a violência nas palavras, a violência nas atitudes A face de Salvador, as drogas, o crack, liberta a família do alcoolismo Liberta a família do alcoolismo, Nossa Senhora, nossa Senhora Cura-nos com o teu mano, cura-nos com o teu mano Protege essa cidade, protege essa cidade Abençoe a Salvador, abençoe a Salvador